Eu ontem à noite saí à sua procura Cachaça pura eu comecei a beber Não sei se é sorte, se é azar ou se é destino Mas tô sentindo que eu não vivo sem você Se eu morrer foi você quem me matou Sem teu amor tento viver não consigo Venha depressa consertar o erro nosso Já que eu não posso ser apenas teu amigo Às vezes ligo mas você não me atende E nem entende que eu preciso de um carinho Você desliga o telefone eu fico triste Ninguém resiste viver assim tão sozinho Qual o caminho qualquer um que entra sofre Meu peito é um cofre que está cheio de amor É pra você mas se você não quiser Outra mulher nem me peça que eu não dou Pra onde eu vou te levei meu pensamento A todo momento só penso em você meu bem Se vou dormir é com você que eu sonho Num desespero medonho me acordo sem ver ninguém Sei que não tem quem te ame tanto assim Volte pra mim por favor não me maltrate Venha depressa me trazer felicidade Meu irmã dessa saudade Antes que ela me mate Um cheiro meus vaqueiros Tchau 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 Tchau